Sabe o que é isso aqui? Presente que Fábio Diniz mandou para nós para vocês aprenderem a dançar o piseiro que o novo clipe dele agora é Galera no Piseiro, bota para arrebentar no Brasil inteiro Fábio Diniz armou aquela cruzeta para mim do berrante? Ele mesmo! Eu quero negócio com aquele piloto! Conhece Lopim, piseiro? O piseiro que inventou foi eu! Piseiro foi tu que inventou? Foi! Ô filha da puta, toma vergonha na tua cara! Vê esse piseiro aí como é que é! Tome! É o sol e o papai! Final de semana aqui no interior é assim papai! Galera no Piseiro! Final de semana aqui no interior Galera se reúne, a gente sabe dar vapor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Legou meu paredão, galera escuta e logo vem Poeira subindo, rabetão descendo Galera no Piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo Galera no Piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo Galera no Piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo A galera no Piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo Final de semana aqui no interior Galera se reúne, a gente sabe dar vapor Não precisa de muita gente, farra com o que tem Legou meu paredão, galera escuta e logo vem Poeira subindo, rabetão descendo Poeira subindo, rabetão descendo Galera no Piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo A galera no Piseiro e o meu paredão batendo Poeira subindo, rabetão descendo O pipeiro e o meu paredão Ajude, roda e o meu paredão P laranja no Piseiro e o meu paredão C snow, rueira subindo, brinda Abra o protesiro e o meu paredão batendo Coeira subindo, rabetão descendo Mande mais. Está aprovado? Aprovado. Não está aprovado porque é na grama. Se fosse na poeira, manda ver a poeira subir. Aí era boba, viu? Vai ver a poeira, olha. Ei, filha da puta! Ei, filha da puta! Ei, filha da puta! Calma, oxê! Oxê! Fala da puta, remelada de poeira! Você não quer poeira? Vem, filha da puta! Você não quer poeira, toma poeira! Mas é poeira no chão, seu porra! Vem, toma poeira no chão! Vem na cara de rapariga! Esse piloto safado! Tu não falou que ele não levantava mais nada? Você não levantava mais nada? Eu levantava mais nada. Eu levantava mais nada. Eu levantava mais nada. Tu não sabe, filha da puta? Cara de rapariga. Cara de rapariga. Cara de rapariga é tu, poeira! E ele agora ficou todo loirinho. Olha o cabelinho dele. Eu te pego, tu beijos safados! Eu te pego, beijos safados! Ei, filha, calma aí. É uma brincadeira. Vem cá! Vem aqui, rapaz! Vem aqui, olha as meninas aqui para dançar. As meninas. Não, não, mas eu não estou vendo isso. Não, menino! Que porra é essa aí? Tá fazendo o que, Nacil? Solta o celular e vai trabalhar! Quem já viu virar essa firroça, porra? Olha só para eu postar um medo na mídia que eu sou trabalhador! Que porra nenhuma! Vai trabalhar! Ela pega esse detalhe e vai de quem? Trabalhar, porra! Os caras não podem nem mostrar na mídia, porra! Os caras não podem nem mostrar na mídia, porra! Os caras não podem nem mostrar na mídia, porra! Os caras não podem nem mostrar na mídia, porra! Os caras não podem nem mostrar na mídia, porra! Tchau, tchau!